O presidente da Rússia, Vladimir Putin, nomeou Yuri Materi para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da Federação da Rússia em Cabo Verde. Segundo uma nota da Embaixada da Rússia, Yuri trabalhou nos consulados gerais de Paquistão, Bangladesh e na Embaixada da Índia desde 2017, que é embaixador não residente da Rússia em Sri Lanka e na República das Maldivas, possui a categoria diplomática de embaixadores extraordinário e plenipotenciário.